DIVISÃO FANTASMA Caros amigos, bem vindos a mais um episódio de hoje na segunda guerra mundial. Hoje falaremos numa divisão panzer que deixou a sua marca durante a invasão alemã da França. Refiro-me a sétima divisão panzer do general Erwin Rommel também conhecida como a divisão fantasma. Quando a segunda guerra mundial começou, em setembro de 1939, Erwin Rommel, no posto de major-general, era o comandante de um batalhão especial responsável pela segurança pessoal de Adolf Hitler. Portanto, durante a campanha da Polônia, Rommel não combateu, tendo-se dedicado exclusivamente à proteção de Hitler durante as suas deslocações pela frente de combate. Após a vitória alemã na Polônia, Hitler, muito satisfeito com o trabalho executado por Rommel, promoveu-o diretamente ao posto de general, saltando o posto de tenente-general. E Rommel, muito desejoso de voltar ao combate, começou a insistir com Hitler para que recebesse o comando de uma das dez divisões panzer que seriam lançadas contra a França em maio de 1940. Esse pedido de Rommel já tinha sido recusado pelo estado maior do exército alemão, mas Hitler interveio mais uma vez, oferecendo-lhe o comando da sétima divisão panzer. A nomeação de Rommel, que não tinha nenhuma experiência ao comando de unidades móveis ou blindadas, foi muito mal recebida pelos outros comandantes militares alemães, que duvidavam das suas capacidades de liderança. No entanto, o desejo de Hitler prevaleceu e no dia 15 de fevereiro de 1940, cerca de três meses antes do início da invasão alemã da França, Rommel assumia o comando. A sétima divisão panzer era formada por um regimento panzer, um batalhão panzer, dois regimentos de infantaria motorizada, um batalhão de reconhecimento, um batalhão de motociclistas, um regimento de artilharia motorizada, um batalhão anti-tanque, um batalhão de engenheiros, e um destacamento de artilharia antiaérea. Seguindo a nova doutrina militar alemã, toda a infantaria viajava em caminhões ou motocicletas, o que era uma novidade, até mesmo em exércitos modernos, como o francês ou o britânico. do que se costuma pensar, o regimento e o batalhão panzer, da sétima divisão de Rommel, era composto, na sua maioria, por blindados leves e já obsoletos, em 1940. na sua lenda. No total, essa divisão era composta por 34 Panzers I, 68 Panzers II, 91 Panzers 38 T, de fabricação checa, e apenas 24 Panzers IV, que nessa época, dedicavam-se exclusivamente, à tarefa de destruição de bunkers, e posições defensivas. O número total de blindados, era de apenas, 217. Para a batalha da França, a função da sétima divisão panzer, de Rommel, era garantir o flanco norte, das três divisões panzer, de Heinz Guderian, que tinham por objetivo, seguir a toda velocidade, para o canal da mancha, cercando as forças aliadas, que combatiam mais ao norte. Mas Rommel, empolgado com as capacidades móveis, e com o tremendo poder de fogo, da sua divisão, com frequência, desobedecia, ou ignorava, as ordens, do alto comando militar alemão. Avançando, e movendo-se, pela frente de combate, sempre que enxergava, uma boa oportunidade. Como tinha o hábito, de tomar decisões repentinas, muitos dos seus movimentos, não eram previamente, comunicados, ao seu superior. Motivo, pelo qual, em diversas ocasiões, o alto comando militar alemão, simplesmente, não sabia, onde estava, a sétima divisão panzer. Imaginem a cena, você, no quartel general em Berlim, sem saber a localização, de toda uma divisão panzer, no campo de batalha. A Divisão Fantasma Por esse motivo, a divisão de Rommel, foi apelidada, de, A Divisão Fantasma. Desaparecia, no campo de batalha, atacava, de forma repentina, e voltava, a esconder-se nas sombras, como um autêntico fantasma. A diferença, é que neste caso, estamos falando, de uma unidade militar, com 220 blindados, milhares de veículos, centenas de canhões, e mais de 10 mil soldados. como ele era muito bem visto, por Hitler, os seus superiores, faziam vista grossa, e conscientes, de que ele era bom, no que fazia, deixavam-no trabalhar a vontade. Na batalha da França, Rommel, conseguiria exprimir, na perfeição, todo o novo, e revolucionário, conceito de Blitzkrieg, ou guerra relâmpago. Fazendo amplo uso, dos bombardeiros de mergulho, e atacando, de forma rápida, e inesperada, Rommel, conseguiu destruir, unidades militares, francesas, que eram consideradas, as melhores, e mais bem treinadas, e equipadas, do mundo. Apesar de contar, com poucos, e em larga medida, obsoletos blindados, a estratégia, adotada por Rommel, foi decisiva, para a impressionante, vitória alemã, na França. Em um mês e meio, um punhado, de blindados, conseguiu cercar, e destruir, um gigantesco, exército aliado. Provando, que no campo de batalha, a astúcia, e a estratégia, valem mais, do que a força bruta. Nascia assim, na França, uma lenda, cuja fama, de comandante inteligente, e audacioso, se estenderia, nos anos seguintes, pelos desertos, secos, e áridos, da África do Norte. Tchau, e a todos! tchau, 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 tchau,